Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago uma ferramenta de inteligência artificial para criar vídeos digitando texto. Aproveite para criar seus vídeos digitando palavras. Então, se este vídeo de alguma forma estiver ajudando você, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, se é que tem enrolação, vamos ao vídeo. Galera, já que o conteúdo do vídeo de hoje é a criação de vídeos digitando texto, antes do conteúdo principal do vídeo, que eu vou passar para vocês já já, eu quero mostrar rapidinho essa ferramenta que eu encontrei, né? Eu achei ela muito promissora, então eu quero compartilhar com vocês. O que eu sei, galera, é que essa ferramenta aqui vai ser de grande ajuda para vocês, assim como vai ser para mim. Ela ainda não está pronta, ainda para utilizar, mas ela já tem uma lista de espera, tá? E eu achei ela uma ferramenta bem promissora, então eu quero deixar o link para vocês na descrição do vídeo aí. Vocês darão um confideiro depois e já se inscreveram aqui na lista de espera. Vou traduzir rapidinho aqui para passar para vocês, ó. Ó, comece suas mídias sociais concretos. Então, e aqui tem antes na lista de espera, é só clicar aqui para fazer o cadastro, tá, galera? Está aguardando aí para o lançamento da ferramenta. E ela é bem promissora, como vocês podem ver aqui, ó. Mostra rapidinho, hein? Então, galera, é só para deixar vocês já, é... Isso aqui, né? Caso vocês tenham interesse, está se inscrevendo, aproveitem aí. Então, vamos continuar nosso vídeo agora. Bom, galera, vamos continuar nosso vídeo, então. A plataforma de inteligência artificial para a criação de vídeo digitando texto é essa plataforma. Ela é bem simples de estar utilizando. Pode estar criando a conta para vocês de maneira gratuita. Aí, podem traduzir a página também. Só clicar com o botão direito. Traduzir para português. E se vocês clicarem no link na descrição do vídeo, vocês vão cair nessa página aqui. É só clicar aqui em... Leva-se gratuitamente, ó. Assim que vocês criarem a conta de vocês, vocês vão cair nessa página. E aqui, como vocês podem ver, ela é uma página bem intuitiva, né? Como tem aqui, ó. Criar projeto de vídeo. Carregar para editar. Captura de tela. Captura de câmera. Aí, a gente vai estar clicando aqui. Aqui são alguns exemplos, né? De vídeos que foram criados com a plataforma. Vai estar clicando aqui. Criar projeto de vídeo. E aqui, a gente vai estar selecionando, né? O formato que a gente quer ouvir. 9x16, 1x1 ou 16x9, que é para o YouTube aqui, no caso, né? E aqui, a gente vai estar selecionando aqui qual dos três que a gente quer. Ideia para vídeo, vídeo com voz e texto para vídeo. Vou escolher aqui o texto para vídeo. Vou mandar aqui criar projeto. A partir daqui, ele pede para inserir o texto para ele transformar em vídeo, né, galera? E aqui, a gente pode utilizar o chat GPT para estar criando um vídeo para a gente aí de maneira simples e rápida, né? Lembrando que sempre é bom, quando a gente gerar o script lá no chat GPT, dar uma conferida no script para ver se ficou de maneira perfeita, né? Que não tem erros ou se está falando alguma coisa errada. Bom, galera, eu estou aqui no chat GPT. Eu vou pedir para o chat GPT aqui gerar um script bem rápido aqui e simples para o nosso vídeo de exemplo. E para ele gerar aqui o que é a inteligência artificial. Faz uma resposta bem rápida, galera. Prontinho, gerou a resposta aqui. E no caso, é interessante, sempre a gente, como eu falei, né, dar uma conferida no texto, né, se está... Está legal, se não tem erros. Vou pegar uma parte aqui do texto, pelo menos, para estar fazendo um exemplo de vídeo. Copiar aqui. Aqui, colar. Bom, galera, assim que a gente colar o script aqui, então, a gente vai estar aqui em gerar vídeo. Aí, avisa aqui que estamos criando o seu vídeo, ó. Aí, ele vem para cá, ó. Aqui em locução, galera. Tem a opção aqui para gravar locução, tá? A gente queira gravar. Aqui, galera, ele tem a opção aqui para estar mudando a mídia aqui, caso a gente queira mudar, né? Tem várias opções aqui de mídia, ó. Vai estar alterando aqui a mídia. O áudio, a gente pode fazer, ó, remover a locução também, ó. Caso você queira adicionar uma locução sua, ou então, uma locução de fora aqui, né? Vamos ver para todas as cenas. Removendo a locução aqui. A opção para editar o texto do vídeo também, galera, ó. Lavar legendas em vídeo, ó. Caso você queira adicionar a legenda, ó, você marca a opção aqui. Aqui para você adicionar música, caso você queira adicionar, né? Mas não é uma coisa muito interessante, galera, porque pode dar problema aí de direitos autorais nessas músicas aqui. Interessante, a gente sempre está utilizando músicas da plataforma do próprio YouTube, né? Da biblioteca do YouTube. Agora aqui, galera, é só clicar em exportação ali em cima, ó. Ele está querendo cobrar 19 dólares por menos, mas a gente tem a opção gratuita aqui embaixo, ó. É só clicar aqui. Estamos criando o seu vídeo. A plataforma já avisa ali para a gente, ó. Bem simples, fácil e rápido. Agora aqui é só clicar em exportação. Ela está exportando o vídeo, ó. Ó, quando a gente faz o download, ele vem com a logo da inteligência artificial, que avisa lá. Então, aí a gente tem que estar cortando, no caso, né? E, galera, é o vídeo já baixado no PC, né? Vocês podem ver, o vídeo fica assim, logo a marca. Fica um vídeo bem interessante. Com legenda, né? É só a gente adicionar aqui uma narração, caso seja de interesse, né? E uma música de fundo. E subir para a plataforma do YouTube. Vai estar fazendo o download do vídeo, né? É só clicar aqui nesse botão, ó. E clicar aqui em baixar, ó. Bem simples. Então, galera, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Obrigado.